Livro O Poder do Agora Capítulo 1 Você não é a sua mente O maior obstáculo para a iluminação Iluminação, o que é isso? Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise, até que um dia uma conversa com um estranho mudou sua vida. Tem um trocadinho aí pra mim, moço? Murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. Não, não tenho, disse o estranho. O que há nesse baú debaixo de você? Nada, isso aqui é uma caixa velha, já nem sei há quanto tempo senta em cima dela. Nunca olhou o que ela tem? Perguntou o estranho. Não, respondeu. Pra quê? Não tem nada não? Dá uma olhada dentro, insistiu o estranho, antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa, teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Eu sou estranho sem nada para dar e está lhe dizendo para olhar para dentro. Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando, indique nada, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenha um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego. Mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um pouco paradoxo, mas esse algo é essencialmente você e ao mesmo tempo é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão da origem é uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao redor. Quando você se percebe, consciente ou inconscientemente, como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Adora a definição simples de Buda para a iluminação. Abre aspas. É o fim do sofrimento. Fecha aspas. Não há nada de sobre-humano nisso, não é mesmo? Claro que não é uma definição completa. Ela apenas nos diz o que a iluminação não é. Não é sofrimento. Mas o que resta quando não há mais sofrimento? Buda silencia a respeito. E esse silêncio implica que teremos de encontrar a resposta por nós mesmos. Como ele emprega uma definição negativa, a mente não consegue entendê-la como uma crença ou como uma conquista sobre-humana, um objetivo difícil de alcançar. Apesar disso, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é algo apenas para Buda, e não para eles próprios. Pelo menos, não nesta vida. Você usou a palavra ser. Pode explicar o que quer dizer isso? Ser é a eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, com uma mais profunda e visível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure compreendê-lo com sua mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser é submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos. É o que se chama iluminação. Quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprégua, ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nesta palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo, como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como, abre aspas, o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o seu Deus é falso, fecha aspas. Ou a famosa frase de Nietzsche, abre aspas, Deus está morto, fecha aspas. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando pronunciamos, criamos uma imagem mental, talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós, e que quase inevitavelmente alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto Ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do Ser. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença, a realização do Eu Sou que antecede o Eu Sou Isso ou Eu Sou Aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra Ser e a vivência do Ser. Qual o maior obstáculo para vivenciar essa realidade? Identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre buscando em alguma coisa. Ser incapaz de parar e pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso. E, então, consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do Ser. Isso faz com que a mente crie um falso Eu Interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. O filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima, abre aspas, penso, logo existo, fecha aspas. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o Eu Interior mais profundo, ou seja, o Ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu Eu Interior. Entre você e o próximo. Entre você e a natureza. Entre você e Deus. É essa tela de pensamentos que cria uma ilusão de separação. Uma ilusão de que existe você e um outro totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Por esquecermos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano. Mas, quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Não concordo muito com isso. É verdade que penso muito sem um objetivo definido, como a maioria das pessoas, mas ainda posso escolher como usar a minha mente para ter e conseguir coisas. E faço isso o tempo todo. Só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica, isso não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunta então, você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? A ideia é parar de pensar completamente? Não, não consigo. A não ser por um ou dois segundos. Então, é porque a mente está usando você. Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos o nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria, a paz interior, surge de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Eu sou a Kel e este é o canal Sou Aquilo Que Penso. Obrigada por assistir.